Fala, galera! Fala, indivíduos! Fala, alunos do ProEnem! É sempre um prazer muito grande estar com vocês hoje para conversarmos um pouquinho aqui sobre o pós-Enem. Você fez a prova, você viu o gabarito e o que fazer a partir daí. Antes de começar o vídeo, não esquece, se inscreve no canal, olha aqui na descrição, vai lá no site, tem muita coisa bacana, muito conteúdo para você que está pensando em se preparar para o vestibular. A primeira coisa é que você entenda que a sua nota em número de acertos, aquela que você viu no gabarito, não reflete necessariamente a sua aprovação. Quando a gente pensa no Enem, a gente pensa em uma prova que adota o TRI, a Teoria de Resposta ao Item. Ela pode modificar a sua nota de acordo com os acertos de outros participantes. As questões vão ser classificadas como fáceis, médias ou difíceis, dependendo da quantidade de pessoas que acertaram essas questões. Então, entenda que a quantidade de acertos que você precisava ter para conseguir uma nota no ano anterior não necessariamente vai se refletir ao longo desse ano. Então, é bom você entender e ficar calmo em saber que quando falamos de Enem, falamos de uma prova que só dá para ter certeza do resultado lá em janeiro, na hora do Sisu. Então, se acalma, respira, porque algumas vezes aquela notícia que você acha que já chegou, que você não conseguiu passar, talvez não seja verdade. Talvez a aprovação possa vir sim, de acordo com o TRI, elevando a sua nota. Mas, se mesmo assim você chegou em janeiro, colocou lá suas notas e não conseguiu uma classificação para a universidade que você desejava, entenda que isso faz parte. E quando eu digo que faz parte, é porque o vestibular é uma prova difícil. Entrar na faculdade federal ou estadual é algo complexo, são muitas pessoas querendo poucas vagas. Então, se você estudou ao longo do ano inteiro e está pensando, se frustrando, acreditando que você, ai, perdi um ano, não. Entenda que você está muito mais perto da aprovação agora do que estava antes. Você teve um ano de preparo, um ano de dedicação, esse ano não foi perdido. Você adquiriu conhecimento de matemática, física, química, filosofia, e isso vai ser aproveitado com mais de um ano de estudo, mas agora, um ano de estudo, já muito mais respaldado, muito mais organizado e muito mais preparado. Entenda, talvez, um ano que se passou, que você não conseguiu a aprovação, muito mais como um ano de preparo, de organização, do que como um ano de frustração. Então, vamos lá. Primeira coisa, talvez o gabarito que você acha que foi desastroso, talvez não tenha sido. Talvez o TRI eleve sua nota e você consiga passar. Segundo, caso você realmente não tenha conseguido, entenda que esse ano de preparo, ele pode ser o grande caminho que você precisava para conseguir se preparar, se organizar, se estruturar, para a aprovação vir no ano de 2020. Então, vamos lá. É bom e é importante que você se mantenha motivado. Perceba esse ano como um ano de aprendizado, um ano de organização e um ano que vai te encaminhar para o sucesso. E se você já quer começar a se preparar, o Proenem lançou um plano chamado ProBlack, que é um plano em que você tem todo o conteúdo do Proenem, projetos especiais, aulas ao vivo, monitoria, exercício, redação, tudo que a plataforma pode oferecer para você. E caso você seja aprovado no Sisu, o Proenem devolve o seu dinheiro. Então, é uma promoção que a gente faz nesse período e é muito bacana porque você tem condições de conseguir um preço muito especial para algo que você vai usufruir ao longo de 2020. e caso você consiga a vaga, caso você passe, o Proenem devolve o seu dinheiro. Galera, não desiste do seu sonho, tá? Talvez não tenha sido esse ano, talvez seja ainda esse ano, mas de qualquer forma, continue lutando, continue buscando e o Proenem está aqui para tentar ajudar vocês como a gente puder. Beleza? Um forte abraço, estamos juntos e até a próxima. Tchau, tchau!